Oi gente, tudo bem? Sou a Caráter aqui com a minha toquinha de Mamãe Noel pra fazer um especial de Natal aqui pra falar sobre suplementação. Quem aí gosta de suplementos? Quem aí quer cupom desconto pra comprar suplementos? É o seguinte, lançamos a campanha de Natal no site da minha marca de suplementos e blusinhas G Brasil. O site é gbrasilfit.com.br. Vocês podem usar o cupom NATAL20, tudo junto lá no checkout, pra ganhar 20% de desconto em toda a minha linha de suplementos, de blusinhas, de camisetas. A gente tem os modelos femininos, os modelos masculinos. Vocês podem dar uma olhada lá pra escolher quais vocês quiserem. Então se você quer comprar pela primeira vez ou se você quer renovar o seu estoque de suplementos ou de blusinhas, dá uma olhada lá, gbrasilfit.com.br. Você usa esse cupom NATAL20 pra ganhar 20% de desconto por cima dos descontos que a gente já tem lá. Tudo já tá com um descontinho, mas se você aplicar o cupom você ganha ainda mais desconto. E todo mundo que comprar mais do que 220 reais vai ganhar uma caneca com tema natalino de presente. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui no site pra vocês. Quais são os produtos que eu tenho no momento? Se Deus quiser, 2024, vamos lançar mais produtos. Mas tirando as blusinhas, as camisetas, a gente tem vários modelos femininos, masculinos, que servem também pra mulheres, pode ser unissex. Nós temos dois suplementos no momento. O termogênico pré e pós treino, o Exlim, que a gente vende como um kit. Ele é sempre vendido junto, nunca separado. E o composto anti-inflamatório Ex-Ômega, que é o composto 4 em 1. Então esse aqui é o Ex-Ômega. Eu fiz a fórmula dele, coloquei 4 suplementos anti-inflamatórios naturais pra reduzir dores, inflamações, sintomas de doenças. Daqui a pouco eu já falo sobre ele com mais detalhes. Ele tem óleo de peixe, cúrcuma, vitamina D3 e magnésio. E o kit Exlim, pré e pós treino, são 9 suplementos ao total. São 5 no pré, picolinato de cromo, L-arginina, cafeína guaraná e vitamina B3. E o pós, que você usa ao final do exercício, tem coenzima Q10, óleo de chia, óleo de linhaça e cranberry em pó. Deixa eu mostrar o site, daqui a pouco eu volto pra explicar rapidamente quais são as ações dos suplementos pra quem tiver interesse. O site já está prontinho, eu ali, toda produzida de Mamãe Noel. Então vocês vão usar o cupom NATAL20 pra ganhar 20% de desconto em todos os produtos, tanto suplementos quanto blusinhas. E aqui são alguns dos modelos. A gente tem vários modelos diferentes, eles vão sortidos, não dá pra escolher exatamente o modelo, mas todos são de temas natalinos. Se comprar acima de R$220, vai ganhar também uma caneca e frete grátis. Vocês podem vir aqui no menu, aqui é a aba com todos os suplementos. Então pra começar a gente tem os combos com os dois. Então por exemplo, o kombu, você compra um pote de Xomega e um kit de Exlim. Ele está de R$339,80 por R$299,80. Esse já é o preço com desconto. Lá no final, você vai colocar o cupom NATAL20 pra ganhar 20% em cima dos R$299 aqui. Mesma coisa com o combo 2, pra quem já quer fazer um estoque, aproveita, né? Aproveita o desconto. Raramente a gente dá desconto de 20%, a gente deu na Black Friday e agora no Natal, mas raramente a gente dá desconto alto assim, então já aproveita pra fazer o estoque. Dois postes de Exomega, dois kits de Exlim, ganha com a queteleira de presente, aí vai ganhar frete grátis e vai ganhar também a caneca. Esse kit também dá a caneca. Quem comprar só um Exomega ou só um Exlim, não tem frete grátis e não tem a caneca, mas pode usar o desconto de Natal 20, caso você queira. Um pote de Exomega tá de R$169,90 por R$149,90, mais o frete pro seu set. Aí a gente tem opções de comprar dois ou três potes de Exomega, aqui tem várias opções, porque nós estamos dando camisetas ou blusinhas de presente, então é outro brinde que vai pra quem comprar dois ou três potes. Por exemplo, quem comprar dois ou três potes, além do desconto, além do frete grátis, além da camiseta, tem a caneca. Então vai uma caixa grande de presente pra você. E aí aqui são os kits de Exlim. Você pode comprar um kit só, que está de R$169,90 por R$149,90 mais frete. Você pode usar o cupom e as opções de dois kits ou três kits. Dois kits não tem camiseta, mas tem e-book gratuito. E três kits tem várias opções de camisetas aqui. E e-book gratuito também sobre metabolismo, como destravar o metabolismo. Eu mando por e-mail, como destravar o metabolismo pra reduzir gordura, barriga e tudo mais. São mais kits de Exlim pra você escolher. Aí aqui no menu, caso você queira, tem as blusinhas femininas, as blusinhas masculinas. Blusinhas não, né? As camisetas masculinas em vários modelos. Mas quem compra os suplementos em maiores quantidades já pode escolher um modelo. O que algumas pessoas fazem, algumas pessoas que querem fazer um estoque legal dos suplementos, é, por exemplo, dois ou três pots de Exomega. E ganha, escolhe aqui uma camiseta ou blusinha. E vai lá no Exlim, escolhe três kits de Exlim, pega outra blusinha. Então, em uma compra só, você ganha duas blusinhas ou duas camisetas de presente. Então, é só acessar gbrasilfit.com.br. Quem quiser, comenta abaixo os suplementos, que daí eu mando o site certinho. E o cupom desconto natal20. Deixa eu mostrar como que vocês usam o cupom. Muita gente tem dúvida. Nosso site, o cupom é lá no final do checkout, não é logo no começo. Ó, esse aqui. Vamos supor que eu queira comprar esse combo número dois aqui. A gente tem foto de anos e depois. Se você entrar aqui, ó, esse aqui é a Liliane, em seis semanas, dieta, treino, Exlim e Exomega. Reduziu o inchaço, reduziu a inflamação, reduziu muito a barriga. Olha esse resultado. Reduziu muito medida de quadril, medida de braço, deu uma boa secada. E esse aqui é o André, dieta, treino, Exlim e Exomega, ó. A redução de barriga, gordura nas costas, top. Ó, então vamos supor que eu quero comprar esse aqui. Então, você clica, né, e comprar pelo celular é a mesma coisa, tá? Clica em comprar, vai lá pro carrinho. Caneca já aparece aqui. Ups, entraram dois kits, tá bom. Faz de conta que eu vou comprar dois kits, ó. R$1.199. Dois kits, na verdade, vão ser quatro. Tem gente que compra pra si mesmo, pro marido, pra irmã, pro namorado, namorado. Então, já dá pra todo mundo. Se você já é cliente, ou se não é cliente, tanto faz, você vai colocar as suas informações pessoais. CPF, endereço de entrega, tudo mais, pra que a gente possa enviar. Peraí que eu vou digitar aqui o meu CPF, né? Não vou mostrar. Aí depois ele vai, né, pedir as confirmações de endereço, entrega, ó. Você escolhe a opção frete grátis. Ó, aí, antes de escolher a forma de pagamento aqui, ele pergunta, ó. No passo quatro, você possui cupom desconto, aí é só você digitar. Natal 20, tudo junto. Ó, Natal 20, validar cupom. Já validou cupom. Então, vamos supor que eu tivesse escolhido comprar dois do Combo 2, que são quatro kits de X-Lin e quatro postes de X-Ômega. A caneca vai de brinde, né, valor zero. Aí, aqui embaixo, já aparece o desconto. Frete grátis, o desconto de R$239,00. Então, o total dá R$959,00. Então, gente, cupom NATAL20 lá no site de brasilfit.com.br. Vou falar rapidinho dos suplementos. X-Lin, que nós já temos há um bom tempo aí no mercado. Ele só é indicado pra quem faz atividade física, qualquer tipo de exercício, não precisa ser só academia, qualquer tipo de atividade física. E o objetivo tem que ser emagrecimento. Não indico pra quem quer ganhar massa muscular, mas sim que é uma gordura, perder barriga, emagrecer, treinar melhor. Quais são as ações do X-Lin? Reduzir cansaço, fadiga, preguiça. Então, você vai se dedicar mais aos treinos. Ele também reduz a inflamação, reduz inchaço, reduz barriga, reduz metabolismo lento. Por isso que dá aquela acelerada, ajuda a queimar mais em conjunto com atividade física e dieta. E ele também ajuda na compulsão. Vontade de comer doce, vontade de comer carboidrato. Porque pra você secar mais rápido, tem que fazer uma dieta mais controlada, em carboidratos, em calorias. E chega uma hora que começa a ficar difícil. O poder da mente é o principal, mas chega uma hora que começa a ficar muito difícil. A compulsão começa a aparecer, o cansaço começa a bater, o metabolismo começa a cair depois de um tempo. E é aí que uma suplementação ajuda. Ele é totalmente natural. Você vai usar duas cápsulas do pré, antes da atividade física, e duas cápsulas do pós, ao final da atividade física. Lá no site tem toda a informação completa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem lá a composição do rótulo, as quantidades de cada ingrediente, toda a tabela de nutrientes, toda a tabela de compostos, pra você ver a função de cada um. Tudo tá explicado lá no gebrasilfit.com.br. E o composto, ex-ômea, tem óleo de peixe, cúrcuma, conteúdo elevado de curcumina, vitamina D3 e magnésio de malato. Quais são as principais funções do ex-ômea? Reduzir dor, inflamação, dores articulares, dores musculares. Quem tem dores nas costas, sabe, dores de cabeça toda hora, ele é excelente. Quem tem doença autoimune ou fibromialgia, maravilhoso, pra tirar aquele inchaço, aquela inflamação no corpo. Também reduz humor depressivo, ajuda um pouco a depressão, reduz insônia, tem o magnésio. Ou seja, muitos e muitos benefícios nesse composto aqui. Vocês podem até pesquisar. Esses suplementos são maravilhosos. Todos os nutricionistas e médicos integrativos mais naturais estão indicando essa combinação de suplemento. Muito tem se falado sobre inflamação crônica. Se vocês seguem nutricionistas e médicos, vocês com certeza já ouviram falar sobre reduzir a inflamação crônica do corpo, promover antioxidantes, anti-inflamatórios naturais, pra prevenir doenças, pra reduzir sintomas de doenças que você já tenha, por exemplo. Quem quiser, então, comenta os suplementos que eu mando o link certinho, cupom desconto. Se não, é só acessar gbrasilfit.com.br e usar o cupom desconto Natal 20, valendo até o final do mês agora, dia 31 de dezembro. Feliz Natal pra todos vocês. Se cuidem. E a gente se fala em breve. Tchau. Tchau.